O que é que não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar mais um vídeo, galera, o Isaac já tô, já tô pronto, então deixa eu arrumar a tira, não, galera, pra que não sai, caralho, doeu, não, ei, gente, bom, galera, será que eu vou ter desgosto? Mano, olha, a gente tá com duas camadas, em uma bola, tem uma camada aqui, ó, aí tem outra, e tem outra, camisinha, vai, É pra mão, é pra mão, e acaba, olha assim, ó, como a gente tava fazendo, você tava, agora tem que abaixar, né, Bora, bora abaixar, vai, tira aí, isso, né, tira, vai abaixa, também tem que, o Isaac, não é pra fazer, não, você, O Isaac, tá no seu avião baixando, cara, isso daí é leve, meu, 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 ele tá fazendo o meu, O Isaac, o Isaac, o Isaac, tá no seu avião baixando, por favor, offen. É no seu avião baixando, foi a primeira vez que o Isaac ofereceu, bouncing uma mão para o seu avião, Mano, vou colocar lá pra cima. Lucas, é só interessantemente, Boa graças, João vai pegar ali, Você, Eu não sabia mexer com isso não, Zé? Claro que você bota o celular novo. Ele tá fazendo a maior parada. Já tá bom. Bora sentado. Sentado. Ih, não é capaz como essa não. Caiada real em paz. Gol! Gol! Vai! Pô! Oito! Mentira! Mentira! Vai! De! Tira muito. Vai! 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 O que é que tu fez? Isso sim 살 aqui Eu acho que eu tô me derrotada Eu não fui a nada 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 Imbra o meu Eu não Não, vai do outro lado! Ah, não sai! Não vai bater de novo! Da que tu te dar! Ah! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vale! Vale! Não dorem! Vai! Vale! Vai, vai! Está abrindo! Está abrindo! Vai, vai, vai! Calma! Não, não! Não, não! Eu senti no piano da água! Ai, vai! Ai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vida! 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 Não manda o que é em cima da França! Bora jogar de rodada, bora! Bora, cara! Caga a galera que tem que me ver, mano! Sério mesmo? Vai, vai! Vai, vai! 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 Não! Para de sacanagem, Zé! Ah! Não! Mano! Caiu um empecilho! Vamos lá! Mano, caiu! Dazzo! 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 Mano! Subiu para cima e pro zica! Eu sou eu! Vai, vai! Mas quem eu vou? Eu. Então eu revo. Fecha a porta e corte. Tá precisando não, pessoal? Pode. Eu já sei o que é. Vai ali. Vai ali. Cafézinho. Mentira. Tá falado. Gol. Tá falado. Tá colocando. Tá falado. Eu não posso ir por causa da câmera. Tá falado. Não vai dar uma cena que eu ia por causa da câmera. Não vai dar uma cena. Não vai dar uma cena. Não vai dar uma cena. Ah, contrasta! 1, 2, 3, 2, 3 1... E aí? A que dá tasting? Vou te dar o zoom Não, tá errado Galera, ele não sabe mexer no tripé Não, não é tão alto assim? Tá vendo? Ele não sabe mexer no tripé Também está indo na câmera de verdade o zoom, né? Eu sei, pô É a resolução da câmera mesmo Eu sou pobre, pô Não tem dinheiro pra comprar a câmera Agora foi tu Agora foi tu, Isaac Para de sacanagem, pai